Porque quem é ela pra falar de respeito se ela não respeita nem o noivo dela Porque uma pessoa que é noiva lá fora fica se alisando com o homem aqui dentro Eu acho que isso é falta de respeito O Erasmo tá conhecendo uma pessoa lá fora Você vê ele se chamou com alguma mulher que é alisando Não, porque isso é ter respeito O MC Gui, ele vai casar agora no próximo ano em dezembro Você vê ela alisando alguma mulher aqui Não, porque ele tem respeito com a noiva dela lá fora Então eu acho... E aí E aí Obrigado por assistir.